Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos desenhar essa peça aqui, olha, que os senhores estão vendo. Eu vou passar detalhadamente as medidas e a maneira, a metodologia, como que nós vamos construir essa peça. Uma peça bem legal de se fazer, entender, compreender todos os passos. É uma peça casualmente complexa, mas vamos dar conta de fazer, a gente vai conseguir fazer. Vamos seguir o passo a passo, o tutorial e tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, ok? Então, vamos lá. Olha só, para essa aula eu criei até um material de apoio bem interessante. Vai ser um arquivo em JPEG, é um arquivo extenso, né? Mas, olha só, ele representa todas as etapas da criação. Além da videoaula, se você tiver alguma dúvida ainda, você vai conseguir seguir esse tutorial por esta parte aqui. Depois eu vou ver como que eu deixo disponível lá no YouTube também, para você baixar essa imagem. Ó, etapa por etapa, valores, ó. Novamente, extrusão, valor, criação de furo, automatizado, ó. Criação dessa parte lateral, aqui na frontal. Como que a gente vai usar as nossas restrições de geometria. Aqui, ó, extrusão no meio do plano, ó. Novamente, aqui o furo, os valores. Novamente, escolhendo um plano central aqui, ó, para fazer essa área. E a peça aqui, ok? Vamos lá, então, a criação da peça. Eu vou clicar aqui, ó, para a criação do novo desenho 2D bidinensional, o sketch. Vou escolher aqui, ou melhor, vamos clicar aqui no sinalzinho de mais, para criar um novo arquivo do zero. Aí sim, vamos criar um novo desenho, um novo sketch, frontal. Eu vou pegar aqui um arco, esse aqui, olha. Eu vou clicar daqui para cá, e daqui para cá. Eu vou dar um D de dimension, daqui até aqui. 51, um raio de 51, ok? Vamos ver o desenho. Vou dar um L de line. Daqui para cá, vai ser 40. Um offset de 18. Um L de line para fechar aqui, e um L de line para fechar aqui. Um L de line para fechar aqui. Vamos deletar aqui. Deletar aqui, esse aqui, e esse aqui. Pronto. Vamos finalizar. Vamos pegar a peça, botão direito do mouse, vamos dar uma extrusão. Extrusão aqui, é de 50. Ok. Vamos pegar aqui e aqui, no fillet. É de 25. Ok. Vamos vir aqui, vamos dar um C de círculo. Vamos fazer um círculo aqui fora. Vamos dar um D de dimension. Aqui vai ser 40. Aí eu vou pegar aqui, e aqui, opa, não é D de dimension, aqui, esc, esc, na realidade então é aqui e aqui, e eu vou vir aqui e vou dar um concêntrico. Pronto. Dá um ESC. Dá um OK. Vamos pegar aqui. E aqui, e aqui vamos dar uma extrusão de 6. Vamos vir aqui na frontal e vamos ver um detalhe na frontal. Um detalhe super importante, olha só. Aqui, ele não chegou, ainda tem um vão aqui. Então eu vou vir aqui, botão direito do mouse, e eu vou editar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr aqui, para dois lados. E esse lado de baixo, vazar até juntar. Está vendo? Uma dica super importante. Agora sim, está certo. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em sólido, vou vir aqui, vou pegar aqui o nosso parafuso. Eu vou clicar aqui, e aqui, para centralizar. E o valor, aqui vai ser ao 118,20. Aí eu vou dar um OK. Opa. Espera aí, vamos ver o que aconteceu de errado. Aqui, clica aqui, para ele centralizar. E vamos dar um OK. Beleza. Fez aí. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui, um plano ao longo do caminho, né? Que caminho vai ser? Esse aqui, 0,50. Então é a metade, porque quando ele chega lá no fim, é 1, e aqui é 0. Então, aqui, 0,50 está exatamente no meio. Vou pegar aqui, vou dar um L de line. De linha. Eu vou fazer um círculo aqui. Vou dar um D de dimension. Dá para o 20 aqui, mas na realidade, eu vou clicar aqui, ó. Vamos deixar ele por aqui, por enquanto. Então, espera aí. Vamos deletar ele novamente. Vamos pegar um círculo. Tá. Vamos dar um D de dimension. Isso, eu tenho que sair fora, aí clicar aqui, ó, para pegar... Opa. Aqui, ó, para pegar raio. Agora sim. Aí eu vou colocar o valor de 19. Pronto. Agora eu vou dar um L de line. Daqui para cá. E vamos fazer o seguinte. Um L de line. Daqui para cá. Essa linha com essa linha vai ser paralela, aqui, ó. Horizontal e vertical. E essa aqui com essa também. Também. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vamos pegar uma linha daqui até aqui. E essa linha com essa também vai ser isso. E essa linha com essa... Com esse paralelo. Aqui. Tangente com essa. Essa linha aqui eu deleto. E a L de line. Daqui até aqui. E essa linha tangente. Tá, essa. Tá, beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um L de line. Que é daqui para cá. E um L daqui para cá. 110. Vamos lá. Continuando. Então eu vou dar um D de dimension. Aqui, ó. Raiz 51. Ok. E um L de line. E um L de line. L de line. Daqui. Daqui para cá. 110. Agora eu vou dar um L de line. Daqui. Até aqui. E esse aqui. Ok. Ctrl Z. Espera aqui. Ctrl Z. Esse aqui. Com esse aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Coincidente Tá, isso aqui eu posso deletar Essa linha Vai ficar assim Tá, beleza Aí vou dar um trim Que vai quebrar aqui Essa linha que eu posso deletar Vou finalizar aqui Vou vir aqui E vamos dar um rip Opa, deu um erro E aqui ó Que tá dando esse erro Vamos colocar aqui pra editar novamente Aqui ó Vou deletar essa linha Vou deletar essa linha Eu vou pegar uma line Daqui até aqui ó Eu vou pegar uma line Daqui até aqui Vamos finalizar Agora sim Vamos dar um Um rip aqui ó Erro de novo Vamos aqui Editar de novo Pronto Agora sim Falteu ser coincidente Aquela área Vamos dar uma extrusão Aqui simétrica Aqui e aqui E a distância de 38 Ok Beleza Aqui Nós vamos criar Um furo novamente Vamos cancelar aqui Então vamos fazer aqui Vamos dar um L Cadê o furo? Aqui Pronto Centralizou Vou dar um ok Olha lá Furou Vou vir aqui Vou pegar esse aqui Plano ao longo do caminho Vou pegar esse aqui 0.50 Que é exatamente o meio Vou clicar aqui Vou dar um L Vou pegar daqui Até aqui Vou pegar essa linha Com essa Vai ser esse aqui Essa linha Vai ser lá Então vamos lá De novo Essa Com essa Aqui Vamos finalizar Vamos editar de novo Essa linha Coincidente Com essa E essa Tangente Com essa Isso Vamos deletar de novo Vamos lá É assim mesmo A construção Às vezes Temos que Refazer 0.50 Vamos pegar aqui Vamos dar um L De line Vamos tirar esse grid Visual style Visual style Visual style E o Mesh, Efects. É, depois eu vou ver no estilo grid. Cadê aqui? O finalzinho com esse aqui. Esse com esse. Tangente. E esse. Coincidente com esse. Opa, agora sim. Pegar esse aqui. Sólido. RIP. Simétrico, ó. Para os dois lados. É 10. E ok. Essa aqui. A gente vai dar um hide nela. Ou, deixa eu ver se dá para apagar. Pronto. E aqui está novamente a peça. Feita, refeita. Então. Ok. Aguardo vê-los nas próximas aulas. Tchau.